Voltamos. Continuando agora a segunda parte do vídeo. Olha só, até aqui foi aumentando, tá vendo? Agora é hora de começar a fechar. Vamos lá? Continuando aqui, vai fazer quatro, um, dois, três, quatro correntinhas, virando, pulou um, dois, pega no terceiro, aí vai fazer dez pontos altos aqui. Vamos lá? Dez pontos altos, duas correntinhas, agora eu vou fazer aqui, ó, vou diminuir, tá vendo? Pulo um, dois, um ponto alto, dois, três, quatro. Aqui eu volto a fazer dez pontos altos novamente, na sequência. Aqui eu fiz os dez pontos altos, duas correntinhas. Tá vendo? Fiz outro pontinho aberto aqui, ó. Virando. Duas correntinhas que formam o primeiro ponto alto. Vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, no terceiro eu pego. Vou fazer aqui dez pontos altos na sequência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero pedir desculpa pra vocês, porque essa é a primeira videoaula que eu gravo, então, eu ainda tô aprendendo, tá? Perfeito não vai ficar, mas eu, com os erros desse, eu vou aprendendo para no próximo eu melhorar, tá bom? Acho que é assim que se começa, espero que gostem, que ajudem vocês, tá bom? Que vocês consigam fazer também, porque esse jogo é muito lindo e mais videoaulas virão, com certeza. Espero que vocês gostem, que ajude vocês, tá bom? Três, seis, nove, dez. Duas correntinhas. Olha, e como já tá ficando lindo, tá vendo? Já tá formando o desenho. Subindo duas correntinhas novamente, vou fazer um bloco de sete pontos altos. Tá vendo? Sete, duas correntinhas. Aí, agora, pulo um, dois. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, agora, eu vou fazer de pontos fechados, aqui, ó, com pontos altos, eu vou fechar aqui, vai vir até aqui, tá vendo? Tipo aqui, ó, fechadinho, viu? Porque que agora eu estou fechando aí. Vou contando os pontos altos. Dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Quatorze... Dezesseis... Dezesseis... Isso que é isso mesmo, vamos conferir? Aqui tem dezesseis, aqui tem três... Dezesseis, isso mesmo, certinho. Duas correntinhas, pulou um, dois, no terceiro eu pego. E aqui, eu vou completar de pontos altos até o final, que será um total de sete pontos altos, tá bom? Meninos, eu já vi esses tapetes de vários modelos, várias cores, mas eu amei esse modelo aqui no meio. E você pode brincar com as cores, qualquer cor que você fazer, qualquer combinação vai ficar lindo. Depois, quando vocês fizerem algum dele, se vocês puderem, eu vou deixar meu e-mail e vocês me mandam foto. Eu vou adorar ver o que vocês fizeram através do meu vídeo-aula, tá? Virou, vou fazer quatro... Duas correntinhas, um, dois, no terceiro eu prendo, pego. Aqui eu vou fazer outro bloquinho de quatro pontos altos. Mais duas correntinhas. Aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Agora, vamos fazer esse aqui, ó, tá vendo? Ó, são apenas, eu acho que dez pontos altos. Três, seis, nove, dez, isso. Vou fazer dez pontos altos aqui agora. Meninas, eu tenho postado os vídeos com meus trabalhos, que eu fiz nas últimas semanas. Vocês têm me pedido pra me fazer a vídeo-aula. Eu quero fazer sim, mas eu vou indo pouco a pouco, porque eu tenho bastante encomenda pra entregar. Então, eu vou fazendo sim pela ordem das minhas encomendas, entendeu? Pra não me atrasar no meu serviço, eu vou fazendo as encomendas. E o modelo que eu vou fazer, eu já vou fazendo e postando pra vocês, tá bom? Que aí eu faço, já entrego pra minha cliente e vocês estão aprendendo também. Que é muito rápida, né, meninas? Talvez vocês não estão conseguindo acompanhar, mas eu pretendo melhorar, tá bom? É pouco a pouco que a gente vai treinando, né? E virando, quatro correntinhas. Aqui, são quatro. Eu vou fazer daqui até aqui, tá? Acho que são dez. Vamos, depois eu falo, a gente vai conferindo, tá? Junto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso mesmo, são dez. Duas correntinhas, exatamente. Um, dois, pula. Prende no terceiro. Aqui, eu vou fazer somente um bloco com quatro pontos altos. Vou desmanchar aqui, porque eu não gosto que fique assim. Pronto, duas correntinhas. Mas... Outro bloco com... Dez pontos altos aqui, tá vendo? Tá vendo? Quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas e vou fazer um ponto alto. Tá ficando lindo, né? Nossa, eu amei essa cor. E a combinação com preto vai ficar perfeito. A cliente escolheu essa cor. Eu amei a escolha dela. Vamos lá, agora. Deixa eu mostrar aqui. Olha, vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Fechadinho, vai ficar somente esse aqui do meio. Esse aqui, que você vai deixar aberto. Essa é a parte do meio. Ou seja, a metade do tapete. Depois, eu vou postar a terceira parte pra vocês. Mas aí, eu já vou adiantar o meu. Porque, a partir daqui, é só você fazer outro desenho desse aqui, entendeu? Então, acho que não tem dúvida. Se você tiver dúvida, você pausa o vídeo. Volta atrás, que você vai conseguir fazer. Aí, depois, eu volto com a videoaula aqui, ensinando a fazer em volta, tá bom? Esse modelo, eu vou ensinar só o tapete pequeno. Aí, pra passadeira grande, vocês podem continuar fazendo até a medida que vocês acharem que fica bom, que vocês precisam. Porque esse tapete maior, a passadeira maior, sempre a cliente usa na pia, né? No chão. Então, tem que ser mais ou menos, se você for fazer por encomenda, tem que ser mais ou menos... Eu sempre, quando vou, pego a encomenda, eu peço à cliente a medida da pia dela. Porque tem que ser mais ou menos proporcional ao tamanho. Então, tem umas que é um metro e vinte, um metro e meio, tem até dois metros, dois metros e meio. Então, depende. Aí, você vai fazendo, medindo, porque ainda tem a parte em volta, né? Esse aqui, essa encomenda, é um jogo de cozinha, três peças. Tapete pequeno, pra fogão, pra usar no chão, pra usar na geladeira também no chão. E o maior pra pia. Mas eu já vi desse modelo, lindo, lindo também, pra jogo de banheiro. Eu quero fazer também, pretendo fazer. Muito lindo. Porta papel higiênico, uma gracinha. Pronto. Eu acho que, tá bom, meninas? Porque agora, que nem eu disse pra vocês. É só a continuação, tá? Aqui, agora, você vai repetir essa parte que você já fez. São dois desenhos pro tapete menor, tá bom? Vou mostrar aqui, pra vocês entenderem melhor. Eu vou deixar uma parte aqui, adiantada. Olha só, tá vendo? Ó, só repetir o desenho. Vou colocar assim, pra vocês verem melhor. Tá bom? Olha, espero ter ajudado. E voltamos com a terceira parte daqui a pouco, tá bom? Continuação. Obrigada a todas. Obrigado.